Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, nós renascidos na graça, exultaremos em prece. Amém. 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 Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom salmodear, em louvor ao Deus Altíssimo. Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo Coração. Haverei de retirar-vos do meio das nações. Haverei de reunir-vos de todos os países. Amém. E de volta o levarei, todos vós, a vossa terra. Haverei de derramar, sob vós, uma água pura. E de vossas imundices sereis purificados. Sim, sereis purificados de toda a idolatria Dá-vos-ei um novo espírito e um novo coração Tirarei de vosso peito este coração de pedra No lugar colocarei novo coração de carne Haverei de derramar meu espírito em vós E farei que caminheis obedecendo a meus preceitos Que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei E havereis de habitar aquela terra prometida Que nos tempos do passado eu doei a vossos pais E serei sempre o meu povo e eu serei o vosso Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos, amém Dá-vos-ei um novo espírito e um novo coração O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Desdobrastes nos céus vossa glória Com grandeza, esplêndor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes Que formastes com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos Senhor que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplêndor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos Lavai-vos, purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações de minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrigi o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Vim de debatamos Diz o Senhor Ainda que vossos pecados sejam como púrpura Tornar-se-ão brancos como a neve Se forem vermelhos como o carmesim Tornar-se-ão como o lã O sangue de Jesus nos purificou O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Vim de ver os grandes feitos do Senhor De todos os nossos erros nos liberta Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Ninguém jamais falou Como fala este homem Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De conceder-nos de Deus De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele, seu servidor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo homenino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso Vida em nosso peito Pelos séculos dos séculos A fé Ninguém jamais falou Como fala este homem Demos graças a Cristo nosso Salvador Sempre e em toda parte E supliquemos com toda confiança Socorrendo Senhor Com a vossa graça Ajudar-nos a conservar sem mancha Os nossos corpos Para que sejam dignas Morada do Espírito Santo Socorrendo Senhor Com a vossa graça Despertar em nós Despertar em nós O desejo de nos sacrificarmos Pelos nossos irmãos e irmãs E de cumprirmos a vossa vontade Em todas as atividades deste dia Socorrendo Senhor Com a vossa graça Ensinar-nos a procurar o pão da vida eterna Que vós mesmo Que vós mesmo nos ofereceis Socorrendo Senhor Com a vossa graça E de ceda por nós A vossa mãe Refúgio dos pecadores Para alcançarmos o perdão Dos nossos pecados Socorrendo Senhor Com a vossa graça A vossa graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, na vossa misericórdia Dirigi os nossos corações Pois sem vosso auxílio Não vos podemos agradar Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.